E o roubo de bola. Prontinho, ajeitou, segurou, levou, linda a finta, bate, golaço! Gol do Corinthians! Ticuldade ali no domínio do Canavarro, Hugo Flores, prende, já troca passes do time do Corinthians com Lucas Martins! Que pancadaça! Gol do Corinthians! Precisa de um gol rapidamente, a tentativa da batida explode na marcação. Ian, deixa o passe com o Tatinho, se manda pela direita, tenta a batida cruzada, no segundo pau, o Sérgio já pegou, deu sobra! Gol do Corinthians! Luizinho é do Corinthians! Essa meta era 1.290, 1.292, olha o Sérgio batendo, pegou o Wanderson, dói, tenta o passe na frente, olha o giro que linda jogada, defesaça! De falta! Canavarro rolou, olha aí o chute pro gol, pega o Sérgio! Contra-ataque do Corinthians, Lucas Martins, tocou, olha a chance de mais um! Não! A bola não entra! O que que é isso? É o Bazinho que tá com ele lá mesmo, vamos ver, olha o Godoy, o pique do Godoy aqui, olha! Speed Godoy! Nossa, ele tira a bola, sensacional, defesa com a direita...